Aviso muito importante, eu tava editando esse vídeo e eu vi que o som do Minecraft tava mais alto que tudo, então cuidado com os fones, com os fones. E deixa o like, falou. Era só isso que eu queria explicar mesmo. Fala aí galera, é beleza o que eu ia falar? Rapozinho e eu estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez, dessa vez, dessa vez, no Minecraft. Uau, uau, uau. Gente, vocês veem um bug? É porque tá travando demais meu celular. Já começamos aqui com um survival. A gente é do survival. Tá ligado? Vamos começar? Ah, é muito lindo. Gente, se eu for pra casa dele, vai ter o vídeo do Skyblock. Vai ter a minha vida, né, pra ele fazer uma coisa, e vai ter a minha vida e fazer uma vida, porque ele vai ter o vídeo do Skyblock. Vai ser, é muito legal o Skyblock que eu fiz. Tem muito sangue e suor. Gente, eu não sei. Com certeza vocês notaram mais ali isso. Tá se mexendo. Se chama Shade. O que a gente vai fazer nesse mundo? Então eu não sei. A gente tem que fazer alguma coisa. Por enquanto eu vou... Oh, aqui tem muita árvore. Eu tô aqui da somadura. Pega, 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 pega. Pera. Eu vou ficar se achando. Era um superfírito. Superfírito. É um bat. Por favor, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal, a divulgação dele. Se inscreve, por favor. Nunca te pedi nada. Se inscreve. E aí o canal vai ficar muito grande. E aí as pessoas vão conhecendo. Eu não sei disso. Eu não sei disso. Tem um canal que... Eu não sei, mas... Eu não sei o que... Eu não sei o que que deu nem mais. Foi... Eleneper. Eu acho que é Eleneper. 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 Perdoa aí. Descrito esse canal. Perdão. Perdão, perdão. Foi o que eu falei. Se você quiser dar like nesse vídeo, dá like. Se você não gostar do vídeo, dá deslike. Mas eu vou dar uma dica pra tu. Se você dá deslike, você continua dando like. Se você tá dando like do mesmo jeito. Se você dá deslike, então é melhor você só ver. Nem me dá like no deslike. Aqui. Que fofa. Que fofa feia. Ela é murcha. Que horroroso. Nossa. Que felicidade. Tá muito feliz. Deixa eu ver se eu for feita este. Já vamos começando a fazer uma casita. Eu nasci num lugar que não é merda. Nada, filho. Ah, não sei se... Ah, eu não vou falar nada. Mas é um demi-school. Muito legal com ela. Não é? Muito legal. Eu acho que eu vou chamar o Super Game pra gravar depois. Nesse mundo. Pã. 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 Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o stick. Pã. 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 O foco do Minescraft é minerar O Minescraft Fazer uma casa subterrânea Bem melhor fazer uma casa subterrânea Bem melhor Vamos fazer uma fornalha Fornalha é o segundo foco do Minescraft Vocês ainda estão aprendendo a fazer as coisas sem precisar desses negócios aqui Disso aqui mesmo, disso aqui, disso aqui que eu estou falando Pronto Agora vamos levar o Minescraft em pedos Galera, se você está gostando do vídeo, deixe seu like Muito importante Eu sei que eu já falei Por favor Ah, e se vocês querem aprender a pôr botão do e-mail no vídeo Onde eu ponho Deixe seu like também e coloque aí nos comentários Que eu vou ajudar vocês As coisas Banner também É fácil Assim E assim Que eu vou agitar Mas é só o mesmo Porque eu quero só uma tocha Vamos E parece que já está ficando de noite Isso mesmo Está ficando de noite Aqui O espaço Aqui Se não Aqui Ele fica Não é Cadê o espaço Agora Eu também Passo lá no canal do Família Game E também no canal Fox Channel Não Eu não conheço eles Mas Eles têm Mas eles têm uns vídeos bem legais E olha quantos inscritos eles têm Nenhum Só tem um Que sou eu Gostei do vídeo Muito bem Passa lá Também passa no canal do Do SuperDNA Também do Eu sei que eu prendi Muito legal O que deve fazer com O que deve fazer com mais 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 pedra Nada Vamos ver Fornais 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 Eita Barulho de aranha E E Só levar um outro Um tempo aqui Para o Fight E E E Não Acho melhor não fazer isso agora não Prontinho Ah Ah Agora vou fazer uma Uma espada Aí eu abro Pimba na caatinga Prontinho Pode vir quente que eu tô fervendo aranha Pode vir Pode vir Vamos lá fora que eu quero explorar Ai droga Pera aí você tem que pôr os palpontes aqui né cara Eita merda Pá 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 A gente já vem aqui A gente já vem aqui A gente só ponte Pronto bora partir pra briga Ih Acabou o bloco Eita que tá escuro Minha um pouco Também shader não Tocha bugou Caraca Tocha bugou Meu Deus Tá muito escuro Tá com medo de me aventurar agora Um creepers Creepersonis Eu vi Eu não sei se vocês conseguiram ver Nossa tomei um susto Que essas Essas flores Pera aí A gente tem que pôr Que ventores Quebra 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 Rápido Rápido raposinho Rápido raposinho Rápido raposinho Rápido raposinho Rápido raposinho Rápido raposinho Pronto Agora a gente tem que pôr Aquele milho que ventore Que eu não sou nada assim não Ventore true Ventore true Pronto Agora sim A gente pode partir pra guerra Mas eu não quero ir Tô com medo Sim Pode mandar nos comentários que eu sou medroso Que eu sei se tá fazendo uma afirmação Pula 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 Ela deve continuar bugada Merda E pera Muita aranha Um zumbi já me viu Ei Vem pro fight Ei Nossa tá bugando Tá bugando demais Droga As alunas também tão vindo Vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight Tô travando demais Meu Deus tá muito bugado Tô muito bugado Três mob atrás de mim Quatro Corre Corre Draga tá travando Draga tá travando Draga não vai conseguir subir Ah Consegui Ah Ah não Maranha já pulou em cima de mim Cadê Tô dando um esquizofrênico Venha 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 Que eu te meto a porrada Venha Meu Deus o afogado tá dançando Olha isso Isso Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar tudo É Amiguinha Amiguinha da gente Chamei pra dançar também Tá vindo a amiga da área É É É É que eu sou amiguinha Vai dançar com ele Não Dança com teu amigo Começa Começa Venha 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 Isso amigo afogado Dança na frente dela Eu te quero Aranha te quero Aranha te quero Olá aranha Tudo bem com tu Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não Não Toma essa Que eu não deixo meter comigo Mas bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Que é mais importante Para os nossos canais E é isso Falou Se você quer mais vídeo de Minecraft Se inscreve tchau Dá like Se você quer a A A Skyblock Que eu fiz Que eu fiz pro super game Dá like E pera A gente não pode acabar Sem luta Tô Tito É Eu não Então é isso Falou tchau